O Espírito de Deus Houve alguma coisa que Foi completada, passou um tempo Alguma coisa, não, isso aqui se encaixou Melhor e tal Os meninos estão aqui participando, tem alguma coisa em relação a isso? É, deixar muito claro Nunca houve briga Mas quando existe uma divisão, sempre tem Aqueles que concordam e não concordam Eu concordava com algumas coisas e eles não E automaticamente vice-versa E eu decidi tomar o meu caminho Decidi pegar o meu rumo dentro daquilo que eu acreditava E eu acho que eu já provei mais Não precisava provar pra nenhum homem, precisava provar primeiro pra Deus E pra mim, pra mostrar que eu tava certo Na minha caminhada Mas acho que a história já provou isso Que eu fui pro caminho que eu deveria ter ido E eles seguiram o caminho dele Mas assim, o lance de ter chamado o Juninho Até pelo fato de não ter presente Até me perguntar, por que você não chamou a banda? O G3, por exemplo, porque realmente eu não tenho afinidade Com a banda hoje, como eu tenho com o Juninho Na verdade eu tenho essa afinidade com o Juninho Hoje, há um ano e meio Mas isso é um símbolo de uma reconciliação? Acredito Se as pessoas quiserem levar por esse lado, sim Entendeu? Mas não é o fato de chamar o cara Pra mostrar uma reconciliação Isso não foi proposital Entendi Entendeu? O Juninho faz parte da mesma igreja que a minha Então a gente tá se falando há um ano e meio A gente tá se batendo todo domingo na igreja Então a gente se fala A gente se conversa Teve congresso A gente tava no mesmo congresso Ajudando a nossa igreja O pastor lá Eu ministrei um dia Ele ministrou em outro A gente acabou ficando mais próximo Quando eu saí da banda Realmente, aquele negócio Você acaba se afastando um pouco mais Eles não concordaram com algumas coisas Eu também não Aquilo existe um tempo de maturação De cuidado E a Bíblia é tão maravilhosa Que o cara mais sabe escrever O atento pra todas as coisas Salomão disse muito claro isso Então eu sei que tem tempo pra cada coisa Existiu o tempo de se afastar E não se afastar Não quer dizer que você não goste Mas ficar longe Te dá uma visão Um príncipe muito maior Daquilo que você tá passando Ou que você estava vivendo Da mesma forma a ele Então acho que o tempo foi passando As coisas foram sendo curadas Já faz muito tempo que isso aconteceu Eu acredito que essa cura Vamos colocar assim Não é essa a palavra Mas a que vem na minha mente agora Que essa cura Aconteceu há muito tempo já Seleção de repertório É uma coisa que eu sinto que Tem processo Assim, quando você tem um tempo Quando você vem de uma nova etapa Às vezes tem coisas guardadas Você tá esperando um bom momento Pra que isso venha à tona É, é bom, hein É, meio que tipo um acúmulo de coisas Não, isso vem por uma oportunidade Mais identificada com isso É o que acontece aqui Nesse novo trabalho Tinha coisas que de repente, olha Isso aqui tá guardadinho Ah, vou completar essa Pra botar Ah, essa tá na hora de ser completada Existem três músicas aí Que elas já existiam A música Aleluia Na verdade essa é a música da minha filha Toda a melodia dela Que legal Eu poetizei Pode se dizer assim Ela fez a melodia Ela compõe a melodia Ela compõe a melodia toda Eu com o violão E ela fazendo a melodia Eu deixava o celular gravado Tem até esse no celular até hoje E algumas palavras Algumas ideias Inclusive a ideia da letra Tem a ver com o que ela cantava Só que uma criança Quando ela fez isso Ela tinha seis anos Ela tem oito hoje Aí eu peguei a ideia Que ela tava falando da história De engrandecer o nome de Jesus Que era essa a ideia da letra dela Só que eu usei totalmente A melodia que ela tinha feito E transformei aquilo Numa letra Com um sentido Pra uma pessoa mais adulta Claro E tinha uma outra música Chamada Digno Que é a música que fecha o CD E por incrível que pareça A música de trabalho A música Ser Alguém Ela já existia Eu já tinha feito A versão dessa música E ela entraria no CD anterior Que não tinha nada a ver com o CD E por isso eu não coloquei Ela não era uma música de trabalho Porque era uma balada muito Rock and roll Pro estilo do CD da época Entendeu? Então assim Essa música Deveria estar no CD anterior Mas por ser esperado E falar assim Eu sei que vai chegar a hora certa Acabou entrando E acabou sendo a primeira música de trabalho Antigamente Outro dia eu estava conversando Com uma pessoa sobre isso Antigamente os CDs Os trabalhos Os projetos Eles tinham meio que uma temática Eu faço Com a evolução da comercialização Hoje você compra uma faixa Tem o lance do EP As coisas lançadas Com menor quantidade Parece que é meio Às vezes colcha de retalhos As coisas são muito dispersas Por isso que às vezes é difícil De você ouvir sua música E querer julgar por causa de uma música Porque a gente trabalha um todo Eu sinto Não é porque você comentou Eu sinto que os teus trabalhos Tentam essa proposta É uma ideia tua Sempre foi E aqui também tem uma ideia disso Tem Nesse CD Tem uma ideia muito teatral No sentido de querer mostrar algo Com a arte Eu sempre gostei muito disso Eu fui fã De bandas De cantores Nessa parte teatral O movimento de teatro O movimento de teatro Tem Teatro A gente mesmo Ser um lado performático Que chama a atenção do público Para aquilo que você quer falar Entendeu? Então assim Inclusive às vezes Isso é mal compreendível É mal compreendível Exatamente Às vezes até comentários de preconceito E é bom você falar sobre isso Mas aqui tem essa pegada Tem A própria capa acho que já deixa muito claro Sim Tem o lance de uma cartola É porque o chapéu Eu uso Eu sou identificado com o chapéu Todo mundo sabe que eu uso o chapéu Em vários momentos do show Nos DVDs todos O lance da cartola É só um estilo diferente de chapéu Mas o lance de você Muitas vezes Esse lance do chapéu Na verdade é assim Se você presta atenção Ele te Trazendo para o Brasil Da nossa época E até mesmo para os americanos O chapéu te dá uma 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 Ideia de status Quando você vê um cara de chapéu De cartola Você vê um coronel Você não tem essa ideia Abraham Lincoln é conhecido Por causa da cartola O negócio todo é esse E na verdade Se você presta atenção no CD A frente Eu estou reverenciando a Deus Com a minha cartola Não existe ninguém maior do que ele Para ser reverenciado Mesmo ele sendo com a cartola Mas se você virar Você vai ver que eu tirei a cartola E estou oferecendo para ele Legal Entendeu? Então tudo tem uma história Se você prestar atenção Tudo tem uma história Nada é jogado ao ar Eu não gosto de fazer uma foto De pegar um fundo E branco Um verde E falar Vamos fazer uma foto de pose Tipo eu não sou modelo de book Entendeu? As minhas fotos Por mais que elas tenham uma ideia Que fique bonita A ideia é ficar bonita Mas a ideia é mostrar uma história Porque eu acho que a foto Tem que mostrar uma história Ela faz parte de mostrar uma história Não é para mostrar a foto de um cantor Eu não acredito nisso Eu sei que hoje Uma grande parte faz isso Mas a minha ideia No meu caso No meu trabalho Por não querer mostrar uma imagem De tipo de modelo Não é essa a minha ideia É mostrar Que a foto existe uma história A foto Como você falou Ela caminha Junto com a música Quando você pegava um álbum antigo Das bandas antigas Que eu gostava Sei lá Tinha uma temática Você pega um diatrotal E abre Tinha uma temática Você abria Tinha um jardim A capa era toda feita Esses livros que a gente vê hoje Esses livros de criança Que você abre De dobradura Aquilo tinha em capa Em carta de disco Quem é da época do vinil sabe Então aquilo para mim Era fantástico Cara eu queria fazer isso Eu não tinha oportunidade De fazer isso em vinil Mas eu tento fazer isso Tendo das fotos Traduzindo essas fotos Porque o cara vai pegar a foto Vai começar a ver Por isso que eu curto muito O CD físico De pegar e ver a foto Aí quando ele começa a ver a foto Ele vai ouvir as músicas Ele vai ver que tudo tem uma temática Vai caminhando para o mesmo foco Entendeu Então a ideia é essa Eu sempre gostei de fazer isso Até agora eu não vou deixar de fazer A não ser que Deus me mande mudar Não, muito bom Cara é sempre um prazer estar contigo Eu passava a manhã inteira conversando contigo Tamo junto Eu falo pra caramba Não, não, não Muito bom Eu tenho um break escrito ali Tem uns 10 minutos Não, muito bom A gente vai com música Desse cara feríssimo Para terminar Música boa PG aqui na sequência Valeu Tchau, tchau Legal, obrigado pela sua companhia Agradecer o grande PG Grande Pedro Geraldo É, sempre brinco com ele Um grande abraço aí Obrigado pelo carinho de sempre De estarmos juntos por aqui E a você que nos assiste Sempre uma alegria Uma satisfação Estarmos juntos Não deixe de escrever pra gente De participar De repente Pô, Lincoln Gostei da entrevista do PG Queria assistir de novo Manda pra gente um e-mail De repente a gente reprisa por aqui Fique ligado na nossa programação Pra nós Sempre uma satisfação Ter vocês juntinho da gente Eu fico com mais um pouquinho Da canção Ser Alguém Do PG E a lembrança do meu bate-papo Com o PG, né É exatamente o que eu falava ontem A compreensão do tempo das coisas, né Eu comentava com ele Ah, mas você entrou no G3 e tal A musicalidade, assim Mudou um pouco Uma coisa mais porta Não, Lincoln Não é bem isso Eu nunca fui tão hardcore Como as pessoas Vocês viram no bate-papo, né Às vezes a gente é estereotipado Pelas pessoas As pessoas não julgam Achando que a gente tem um modelo Do qual Aquela é a nossa identidade Mas a gente precisa respeitar, né O espaço de cada um Das pessoas Tem até uma música que fala, né Música da Marcela Que fala Ame mais e julgue menos E essa compreensão de amar as pessoas A gente começa a entender Aquilo que Deus tem feito, né Às vezes a gente Pura informações A gente estereotipa as pessoas Julga as pessoas Coloca as pessoas Num determinado formato E Deus tá trabalhando Algo muito maior Muito grandioso É muito bacana Quando a gente aprende Através do relacionamento Do vínculo A compreender Exatamente A real da situação E isso é um exemplo Pra nós também Às vezes Deus tá Nos colocando em alguns lugares E aquilo tem um desempenho De uma função Pra aquele determinado tempo E Deus vai amadurecendo Deus vai dando novos ciclos E novas oportunidades É muito bacana Em cada momento da vida Em cada fase A gente desfrutar do melhor Ser intenso em Deus E dar vazão Ao cumprimento do nosso chamado Que você possa cumprir O teu chamado Daquilo que Deus Tem preparado de melhor É sempre muito legal Quando a gente compreende isso E faz com que Deus Seja governador Verdadeiro Das nossas vidas Deus te abençoe muito Super valeu E tchau, tchau Apenas mostrar quem somos Nós todos queremos ser alguém Mas nunca queremos ir além Nós todos queremos ser alguém Apenas mostrar quem somos Nós todos queremos ser alguém Mas nunca queremos ir além Menino sou dentro de mim Não como você pensa que sou Procurando os meus passos aqui Por tanto tempo Tão pequeno sou perto de ti Mas você mostrou como seguir Lembro como tudo começou Tão claramente Eu quero mais, 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 alegria Mais, mais, boas, novas Mais, mais, paz de Deus pra mim E aí Tchau, tchau